Olá, amigos da Lelevisão e a todos que estão assistindo. Então, estamos aqui em uma aula adaptada para deficientes visuais. Na verdade, é uma aula especial, porque nós contamos com uma pessoa muito especial, que é o nosso queridíssimo Pablo, jogador fortíssimo do Clube Teatriz de Curitiba. Então, para quem não assistiu a primeira aula, eu estou apresentando novamente. Então, apresento a vocês, Pablo Acosta, sua palavra. Obrigado, Seias. Bom, dando um pouco de continuidade ao exercício anterior, onde veíamos que o bispo é superior ao cavalo quando tem peões nas alas, agora vamos ver um segundo exemplo, onde o cavalo é superior ao bispo. Justamente, o que caracteriza que o cavalo seja superior ao bispo é que, justamente, tem os peões centrais. Agora, o Seias vai dar as coordenadas para você. Agora, o exercício é do lado das brancas. Foi bom até, inclusive, poder ter feito dois vídeos, porque agora dá tempo para vocês desmanchar um pouco a posição e voltar a, justamente, montar o tabuleiro. É, nós decidimos fazer dois vídeos. Eu acho que fica legal, que dá tempo para o pessoal ir lá, desmontar o tabuleiro e tudo, né? E dá para refletir um pouco mais a posição. Achamos bem mais interessante. Pessoal, como costumeiramente a gente faz, eu vou passar as coordenadas. Dessa vez, o ponto de vista das brancas, tá? Portanto, o tabuleiro, as brancas, do lado de vocês. Então, eu vou começar pelas peças brancas, né? Então, linha 3, peão em Ana, peão em Félix e rei em Gustave. Linha 4, peão em Bela, peão em Davi. Linha 5, cavalo em Héctor. Agora, as peças pretas. Linha 1, bispo em Bela. Linha 5, peão em Bela, peão em Davi. Linha 6, peão em Ana, rei em Eva e peão em Félix. Então, está montado o diagrama, ok? Agora, Pablo, pode dar sequência. Bom, neste caso, é a vez das brancas jogarem, sim? Como falamos no vídeo anterior, geralmente, eu trabalho com três ou quatro conceitos. O primeiro conceito deles, na parte do final, é o tema da movimentação das peças. Então, esse cavalo que está em H5, né? Em Héctor 5. Vem para o centro, jogando Félix 4. Cavalo Félix 4 cheque no rei que tem em Eva 6. E atacando o peão de Davi 5. Para o qual o preto joga rei, Davi 6. Mantendo a defensa do peão de Davi 5. E o preto e o branco jogam rei, busta 4. Também, utilizando os conceitos que eu estava falando no vídeo anterior, centralizando o rei. O rei já deixa, sai dessa zona de conforto para se transformar em uma peça de ataque. Então, aqui o preto tem uma decisão um pouco difícil, né? Porque as brancas, elas estão querendo invadir o território delas. E não tem como as pretas conseguirem algum tipo de contra-jogo, né? Pelo qual, só se limitam a jogar Bispo César 2. A outra opção era jogar o peão que tem em Félix 6. Dando um cheque, mas aí o rei poderia passar para Augusta 5. E filtrar com mais facilidade. As brancas continuam com a invasão do rei, rei Hector 5. Bispo Davi 1, atacando o peão de Félix 3. E rei, busta 6, atacando o peão de Félix 6. Bom, agora, num momento crítico na posição, se, embora o final esteja ganho para as brancas, sempre nós temos que tentar, né? Quando estamos em inferioridade, procurar algum recurso ou ver qual que é a melhor defensa, né? As pretas poderiam ter capturado em Félix 3 com o Bispo de Davi 1. Mas decidiram defender, de momento, o peão de Félix 6, jogando rei Eva 7. Agora as brancas jogaram cavalo Davi 5, cheque. rei Eva 6, e cavalo César 7, cheque. Rei Davi 7, cavalo por Ana 6. E agora, sim, o Bispo se encontra um pouquinho mais ativo, capturando o peão de Félix 3. A dúvida que eu tive a primeira vez que vi esta partida de Karpov com Portnoy, é se o preto não tinha alguma forma melhor para poder defender este final, né? Eu acredito que a entrega do peão D5, de Davi 5, tenha sido intencionada para que este Bispo possa, né, se desenvolver, né, com mais atividade, né? Agora eles têm a grande diagonal, né, que vai de Heitor 1 para Anaoi. Os jogadores são? Karpov, Anatoly Karpov, campeão mundial. Sobretudo, ele dominava muito bem esta fase do jogo, contra Garry Kasparov, né? Então, é uma partida pelo título mundial, né? Rei Félix 6, caturou o peão. Agora vemos que as brancas ficaram com dois peões a mais. Rei Davi 6. Rei Félix 5. E agora, muito importante esta ordem de lances, parece que o preto vai conseguir defender o finalzinho, capturando em Davi 4, e tentando pegar a base de peões das pretas, das brancas, perdão. Mas aqui as brancas conseguem defender a posição, jogando Rei Félix 4, ganhando um tempo sobre o bispo, que agora ele tem que se movimentar, jogando o bispo Heitor 1. E depois de Rei, Eva 3, consegue defender o peão de Davi 4. E como a posição já tem dois peões a mais, e vemos que se vai desenvolver em um só setor do tabuleiro, na ala do Rei, aqui o Garry Kasparov, ele decidiu abandonar. Marquei aqui, com umas flechas, o quadrante que vai desde a coluna A3, Ana 3, até Eva 3, e de Eva 3 até Eva 7, e de Eva 7 até Ana 7. um quadrado como para que vocês possam identificar onde que vai ser o setor, onde a partida vai se desenvolver, claramente, por ser um só setor do tabuleiro, o cavalo, ele conta com a vantagem. Aqui, pela técnica dos jogadores, que é bastante aprimorada, o Kasparov decidiu abandonar. Então, basicamente, foi isso, pessoal. Eu mostrei, de uma forma um pouquinho mais complexa, o final do Victor Kortchnoi, que mostrei no exemplo anterior, onde o bispo é superior ao cavalo. Claro que a posição era um pouquinho mais complicada, tinha algumas maniobras um pouquinho avançadas, de tempo, às vezes são alguns lances que a gente costuma não entender, mas o que importa é o conceito. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu estou falando do vídeo anterior. Basicamente, os conceitos que eu sempre estou repassando aos meus alunos são os seguintes. Primeiro, a movimentação das peças. Pode ser até um final de torres, se eu sei, a próxima vez, ele me convidar, eu gostaria também de mostrar alguns finais de torres básicos, mas, inclusive, os finais complexos, a movimentação das peças é muito importante. Então, a outra é a do rei, a atividade do rei, o rei que sai dessa zona de conforto para se transformar em uma peça ativa, mesmo que pode chegar a tomar alguns perigos, é uma peça importante no final, e a valorização dos peões, não deixar os peões tão passivos e utilizar os peões para criar alguns problemas. Bom, foi isso, pessoal, tomara que tenham gostado. Excelente, Paulo. Primeira aula, a próxima vai ser um pouquinho melhor. Pessoal, o Pablo, fantástica a aula dele, pelo menos na minha opinião, certamente na opinião dos meus colegas também da Lenda Visão. Pablo, agradeço demais pela oportunidade, parabéns pela aula. E é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima.